Recebi hoje esse pagamento no valor de R$165,00 de uma plataforma que eu havia feito o saque há mais ou menos uns 15 dias atrás. É uma plataforma que estava pagando direitinho, pagando certo e do nada ela parou de funcionar. Eu até publiquei lá no canal do Telegram que a plataforma tinha parado de funcionar e eu tinha feito esse saque de R$165,00 e ficou para trás. Até achei que a plataforma não ia pagar mais, então eu tenho até um valor dentro da plataforma e hoje aqui eu vou tentar fazer um novo saque. Então se você usa essa plataforma, já utilizou ela, está com algum dinheiro dentro da plataforma, vale a pena você ir lá e sacar. E caso você queira continuar utilizando a plataforma, top demais também. Se é continuar pagando, eu vou ver aqui nesse vídeo se ela vai continuar pagando. Se continuar, vale a pena utilizar. Se não, também vou mostrar aqui tudo nesse vídeo. Se você quiser cadastrar na plataforma também, vou mostrar onde é que está o link tudo certinho. Então vamos lá para a plataforma, vamos ver lá, vou mostrar qual o valor que eu tenho preso lá, vou fazer o saque e vamos ver se realmente ela voltou a pagar, se estava com bug, se estava com problema, porque isso acontece, a plataforma acontece de dar problema. Mas essa plataforma aqui, ela envolve risco sim, eu não estou incentivando ninguém a cadastrar, mas se você quiser utilizar, faça por sua conta em risco. E se você já utilizou e tem algum valor dentro da plataforma, vale a pena você fazer o procedimento aqui, o mesmo que eu vou fazer, para você sacar e receber seu dinheiro. Então, bora lá então. Bom, então vamos ver aqui se realmente, eu estou com esse valor aqui preso dentro da plataforma, e vamos ver aqui se realmente vai pagar, entendeu? Vamos ver, ok, vamos começar aqui, eu até fiz aqui algumas ordens aqui, beleza? E vamos ver, pessoal, agora é o seguinte, eu não estou incentivando ninguém a cadastrar na plataforma. Se você quiser fazer, né, faça por sua conta em risco, isso aqui eu estou trazendo informações para vocês, e eu quero ver se realmente, né, porque eu recebi o pagamento hoje, vamos ver se eu vou continuar recebendo, porque a plataforma simplesmente parou uns dias atrás e do nada voltou, né, então tem que saber o que é, mas voltou com o mesmo link, com tudo igual, entendeu? Então, o que eu estou trazendo aqui para você, se você tem algum dinheiro preso dentro da plataforma, não vale a pena tentar, né? Bom, então, vamos ver aqui então. Eu vou terminar de completar aqui essas tarefas, né, estou no VIP 4, então aqui eu estou ganhando, aqui 3,30 por clique, né, e vamos ver se eu vou conseguir sacar. Agora, eu não vou fazer o saque do valor todo, vou fazer um saque do valor menor, né, para ver o que é, porque senão vai dar muito na cara, né, sacar o valor todo. Então, vamos ver qual que vai ser o resultado, né, mas o que acontece com a gente de plataforma é o seguinte, o que é o normal de acontecer? O normal é ela desaparecer, voltar com outro link e tudo, mas voltou a plataforma normal aqui, então, né, eu não sei se é um bug, então, eu não sei se realmente ela estava ali com um pequeno problema ali e agora que resolveu. Mas pagou, né, pagou via Pix e vou finalizar as tarefas aqui e já volto, né, vou cortar o vídeo agora, volto quando estiver finalizando. Então, faltando só uma aqui, então, ó, já ganhei 51, né, ok, e vamos ver aqui, né, já vamos partir logo aqui para o saque e vamos ver se vai pagar direitinho. Então, beleza, feito aqui, ok, fiz as 40, agora eu clico aqui nesse bonequinho, vou clicar em retirada e aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou colocar um valor menor, vou colocar aqui 400 reais. Os dados do Pix já estão preenchidos, né, se você tiver feito um cadastro novo na plataforma, você tem que preencher os dados do Pix corretamente, porque não tem como mudar depois. Vou colocar a senha de retirada e clicar em retire imediatamente. Bom, mostrou aqui que o saque foi aprovado, né, eu vou aguardar agora aqui, já vou deixar o meu celular aqui e ver, né, se realmente vai pagar novamente, né, ou não. Então, o entorno desse vídeo aqui é, se caso você tem algum dinheiro, se você usa a plataforma, tem algum dinheiro dentro dela, não custa você entrar lá, fazer as tarefas e pedir o saque, né. O meu aqui, o saque que eu tinha feito já alguns dias atrás, antes da plataforma parar de funcionar, estava lá parado e hoje eu recebi que abriu o celular, que liguei a internet e vi lá a prova de pagamento. Então, não custa tentar, né. Se você não tem mais o link, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, vai estar escrito link de cadastro. Você vai vir para essa tela, só você enrolar aqui até o final e clicar, cadastre. Esse é o link tanto para você fazer login ou se você fizer um novo cadastro, né. Então, eu vou cortar o vídeo aqui agora, vou esperar aqui, se eu vou receber o pagamento, vou esperar aqui mais ou menos uma hora. Se eu não receber, eu mostro aqui no vídeo que não recebi e se eu receber, eu vou mostrar a prova de pagamento. Então, já já eu volto. Voltei, pessoal. Quatro horas depois, né, praticamente quatro horas, está aí a prova de pagamento, então pagou. Pagou, né, então ótimo, né. Eu até achei que ela tinha havido parado de pagar, quando na verdade, né, parece que ela estava em manutenção. Bom, então, se continua pagando, ótimo, né. Tá aí a prova de pagamento, usa a plataforma aí e bora ganhar dinheiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida para sacar e tudo mais, coloca aí qual problema está acontecendo com você, que é até bom que a gente vê aí o que está pegando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e falou!